Vamos testar se está tudo ok aqui, vamos só verificar uma coisinha que é no método limpar mesmo, eu tenho que acrescentar aquelas outras informações, então, mi txt cliente mi, mesma coisa do outro, txt nome e mi txt motivo. Ok, vamos rodar ele, vou selecionar para saída, por exemplo, aqui do feijão, 5 produtos, ok, o cliente aqui, vamos colocar um cliente qualquer, um valor unitário dele também, um valor qualquer, isso aqui eu estou analisando bem, ele nem precisa muito estar nessa informação de saída não, já é porque o valor unitário já vai ficar no valor unitário do produto, quando você compra, a diferença aqui vai ser pouca coisa, depois a gente pode estar implementado, motivo, vou deixar qualquer coisa também, salvar os dados foram salvos com sucesso, opa, o valor unitário ele não limpou, se ele não limpou, é porque o nome do campo está errado, coloquei nome duas vezes, não é nome não, é unit, ok, vamos verificar que se ele salvou, devoluções, eu tive uma devolução aqui, mas ele não colocou para mim as informações, do valor unitário, ele salvou ela, não colocou o cliente e nem o motivo, porque ele não colocou, provavelmente porque a referência aqui passada está errada, vamos verificar o valor unitário, aqui acima ele vai verificar este valor na planilha saída, se a planilha estoque for igual ao valor que eu tenho na planilha de saída, ele vai passar então as informações, ah não, aqui falta então eu incrementar aqui acima na verdade, eu não coloquei aqui a parte onde ele salva as informações, parou no 6, vou copiar aqui da de entrada, que é a mesma coisa, eu não coloquei aqui essa parte que é 8, 9 e 10, eu preciso de inserir ali, é justamente por isso que ele não salvou essas novas informações, ele vai ser recebendo do mesmo, da mesma caixa de texto, como vocês podem ver aí, vamos testar novamente, vou pegar aqui o mesmo produto, colocar aqui 4 para ele, é o feijão, ele está com, no caso ali, 19 agora, então vamos colocar aqui um cliente, o valor unitário, qualquer um, o motivo também, qualquer um, ok, então agora já deu para ver aqui que ele salvou de forma correta todos os campos, na planilha de estoque, vamos verificar, aqui o meu gerou um problema, que está sendo gerado, por quê? Porque ele não está lançando ainda os valores da venda, nem o valor unitário, nem o valor total, então ele vai completar com 0 até a última linha, porque ele ficou como se fosse no for infinito, vou selecionar tudo, deletar, e vamos por enquanto então deixar comentado, essas linhas, que verifica se ele não tem valor, se está igual a 0, porque como a gente não está lançando, vou fazer já a partir da próxima aula, só para lançar aqueles valores no cadastro, no ato de cadastrar o produto, se a gente não estiver fazendo isso, ele vai dar erro, comenta aqui também o end if, para ele não dar erro, a mesma coisa aqui no formulário de entrada, vamos lá, vou comentar então essa instrução, e comentar o end if, para ele não executar, sem parar ali, e ocasionado a esse erro, vamos lá novamente, no de saídas, vou selecionar aqui o produto 2, que é o produto feijão, tem 20 em estoque, se vai sair 5, tem que ficar 15 no caso, então vamos colocar aqui um outro usuário, o valor unitário dele desce, o motivo teste, ok, salvar 15 ali, não está funcionando, beleza, só que ele lançou ainda ele, ele não entrou no for, agora ele lançou esse valor do meu usuário, aqui na linha de baixo, como se ele tivesse colocado ele na linha final, justamente com estas informações, que eu mandei aqui, então ele fez o valor unitário, ia pelo valor do estoque, e lançou no campo 3, 5 e 6, estes valores respectivos, vamos verificar o porquê, ele lançou na linha final, justamente por eles não terem valores, não vou pedir para lançar direto do estoque, então vou deixar também esta parte aqui comentada, porque ele não vai lançar estes valores aqui, direto do estoque, nem mesmo o valor unitário, então não tem essa necessidade aqui de fazer isso pelo formulário de devoluções, eu posso criar diretamente pelo formulário de cadastro de produtos, que na hora que eu cadastrar o produto, é interessante então que ele tenha aí já o valor unitário aplicado, que façam os cálculos de valor total e os demais, depois aqui a única coisa que ele vai fazer é atualizar com os novos valores ali do estoque, como já está acontecendo nessa parte de quantidade de estoque, então essa parte aqui não vai entrar.